E esse é o tema mais pedido aqui no nosso canal, como criar a matriz de bordado do absoluto zero. Por isso eu vou te ensinar hoje como criar suas próprias matrizes no programa Will com 4.5. Mas antes que você pense, Léo, mas eu não sei nada, será que eu vou conseguir? Sim, você vai conseguir do zero junto comigo. Então fica até no final do vídeo e eu tenho certeza que no final você vai estar felizão, felizona porque você criou a sua primeira matriz. Vem comigo! Eu sou o Leonardo Santana e trabalho com criação de matrizes desde o ano de 2009. Essa sim é minha especialidade. E eu criei esse canal para ajudar pessoas como você que também quer aprender a fazer isso. Por isso já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações. Essa aula vai ser muito legal, você vai dar os seus primeiros passos na criação de matrizes. Mas se no término dessa aula você quiser aprofundar ainda mais os seus conhecimentos, eu tenho a comunidade Free Hand Bordados. Lá nós temos cursos completos, aulas completas, material, certificado de conclusão, tudo para você aprender a criar matriz de bordado. No Wilco 2.0, 4.5, no Programa Emberge, Pay Design, enfim. Se você quer se tornar um profissional em criação de matriz de bordado, a comunidade é para você porque lá tem os cursos que você precisa. Vou deixar o link aqui na descrição e vai aparecer em algum canto da tela para você conhecer a nossa comunidade e todos os nossos cursos. Agora vamos lá criar a sua primeira matriz. Bom, para a gente criar uma matriz de bordado aqui no Wilco 4.5, a gente vai seguir esse passo a passo aqui para a gente não se perder. São cinco passos bem simples, tá? E o primeiro passo aqui é você ter uma boa imagem, tá? Então nós vamos utilizar essa imagem aqui para criar a nossa matriz, a imagem dessa florzinha. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download dessa imagem para você utilizar a mesma imagem que eu para ficar mais fácil para você, tá bom? Então vamos lá. Segundo passo aqui, colocar a imagem no nosso programa Wilco. Então vou abrir aqui o programa Wilco, tá? O meu aqui o fundo está branco, o seu pode estar de qualquer cor, não tem problema. Você vai clicar aqui em cortar gráfico e aí você vai ir aonde você salvou a sua imagem. Eu aconselho que você salve na área de trabalho, tá? Que fica mais fácil. Vou pegar aqui, ó, flor. Abrir, ó, abriu a minha flor. Primeira coisa que a gente vai fazer, depois que a gente colocou a florzinha aqui, ó, seleciona ela e aperta no seu teclado, a tecla K para trancar a nossa imagem, tá bom? Alguns detalhes. Quando você rola o scrote para frente, ele dá zoom. Quando você rola para trás, ele tira o zoom, tá vendo? Então onde a setinha do seu mouse estiver, ó, ele vai dar zoom para frente, tira, rola para trás, tira o zoom, ok? O terceiro passo aqui que nós temos que fazer é redesenhar a nossa imagem. Ou seja, a gente vai redesenhar parte por parte dessa florzinha. Vamos começar aqui, ó, pelo cabinho, para ficar mais fácil, ó. Então você vai vir aqui, ó, você vai pegar essa ferramenta aqui, ó, curva complexa, tá? Você vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse, ó, E você vai vir contornando, clicando com o botão direito do mouse, ó, Ele vai fazendo curva aqui para você, ó, olha que legal. Vamos entrar um pouquinho para dentro, ó, e vamos voltar aqui, ó, Clicando com o botão direito do mouse, ó. Ó, cheguei aqui, ó, clico com o botão esquerdo do mouse e dou um Enter, ó. Vai apertando Enter três vezes aí, ó, até ele finalizar, ó. Finalizou desse jeito, tá vendo? Olha que legal. Vamos desenhar esse matinho aqui agora, ó. Então eu vou pegar a mesma ferramenta, ó, Um clique com o botão esquerdo, venho clicando com o botão direito do mouse. Cheguei nesse biquinho, clico com o botão esquerdo e volto clicando com o botão direito, ó. É bem legal, ó. Vou apertando Enter até finalizar. Pronto. Vou do lado aqui, ó, vou apertar a letra S de sapo e vou contornar aqui, ó. Olha que legal. Ó, vem contornando, ó. E dou um Enter, ó. Pronto. E a próxima aqui, ó. Então bem legal que você vai contornando aí, ó, todo o seu desenho E ele já vai transformando em pontos Aquilo que era um desenho, uma imagem, né? Ele vai convertendo aí para fazer uma imagem bem legal. Vou apertando Enter, ó. Pronto, finalizou. Tá vendo? Estamos usando a mesma ferramenta ainda, ó. Vamos continuar nela. Vou vir aqui, ó. Entro na parte amarela, Clico com o botão esquerdo e venho clicando com o botão direito Para ele fazer em curva, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é quanto mais fiel, digamos assim, você for ao desenho, mais bonito ele vai ficar, ó. Apertando Enter, ó. Você vai apertando Enter até fechar. Aqui também, ó. Então, a gente pode aqui, ó. Contornar aqui, ó. Todo o nosso desenho aqui, ó. Apertando Enter, tá? O legal dessa técnica de redesenhar é que você faz literalmente a sua imagem, né? Ou a sua matriz de acordo com a sua imagem. Então, é sempre assim. Você vai ter uma imagem de base e aí você vai desenhando por cima dessa imagem de base aí que você tem, tá? Léo, tava desenhando aqui e eu errei. Cliquei pra fora do desenho. Só você apertar a tecla Backspace, ó. Ele vem voltando aqui pra você, tá? Então, continua aqui, ó. Pra gente não ter problema. E pronto, ó. Então, vou fazer aqui também, ó. Então, ó. Se você não consegue enxergar, dá bastante zoom. E aí você vai contornando aqui, ó. Vai contornando o contorninho preto aqui, ó. Aperta o Enter, ó. Um monte de vezes até ele fechar aqui. E vem fazendo aqui, ó. Essa é a famosa técnica milenar de redesenhar. Você redesenha suas matrizes. Legal que é desse jeito que eu crio as minhas matrizes, né? Do zero mesmo. E é desse jeito que a gente ensina nos nossos cursos, na comunidade freehand bordados. Então, toda pessoa que fala assim, Léo, quero aprender com você como criar matrizes, né? Eu ensino a partir desses pilares. Cria uma imagem, depois a gente vem redesenhando a imagem, depois a gente vai seguindo os outros pontos ali. Não importa qual que é o desenho, qual que é o tipo de matriz, o tipo de ponto. Sempre vai ser feito assim, ó. Agora vamos fazer aqui, ó, a bolinha. Então, a bolinha a gente pode fazer do jeito que a gente tava redesenhando. Ou eu posso vir aqui, ó. Clico aqui em elipse, ó. Clico, ó, seguro o ctrl, clico e clico de novo. Vou dar um enter, ó. Olha como ficou minha bolinha. Já ficou desse jeito. Léo, a minha não ficou assim. Então, você pode vir aqui, ó, em enchimentos, ó. Clicando, ó, que ele vai mudando o tipo de enchimento. A gente vai deixar aqui, ó, em ponto tatame, tá? Aí, ó, você coloca a bolinha aqui, ó, e vai dando uma ajeitadinha aqui, ó, nesses quadradinhos pretos, ó. Puxando e deixando do jeito que você quer aqui, ó. Contornando o seu desenho. Pronto. Olha que legal que ficou. Agora falta só fazer a base aqui, né? Parte da terra. Vou pegar essa ferramenta aqui, ó. Chamada enchimento complexo. Então, clique aqui. Seguro o ctrl, que ele vem retinho, ó. Outro clique aqui, ó. Vem clicando com o botão direito, ó. Ele vem contornando aqui o meu desenho. Posso dar um enter, ó, várias vezes. E ficou assim. Tá vendo? Simples assim. Então, a gente redesenhou aqui, ó, toda a nossa imagem. Quarto, vamos configurar os pontos aqui. Então, primeira coisa, vamos pintar aqui essa florzinha, ó. Então, clico aqui na pétala, seguro o ctrl, ó. Vou clicando nas demais. Ó. Seleciono todas e pinto aqui de vermelho aqui, mais escurinho. Clico no miolinho, pinto de amarelo. O restante aqui é verde e esse daqui é marrom. Ó. Pronto. Depois de ter pintado, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Tudo que é verde aqui, ó. Tudo que é verde, a gente vai selecionar, tá? Clicamos com o botão direito do mouse em cima. Vamos em aqui, ó. Propriedades do objeto. Vamos em aqui, ó. Em enchimentos. Aqui, no espaçamento, a gente vai deixar 0.40. Se eu colocar 1.0, olha o que acontece, ó. Ele fica bem ralinho o meu ponto. Então, quanto mais eu colocar, mais ralo ele fica. Mas você pode deixar 0.40, que é um tanto muito bom, tá? Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai selecionar. Clicamos aqui nessa ferramenta, ó. Ramificação. Posso dar um clique aqui, ó. E outro aqui. Pronto. Ficou tudo junto aqui, ó. Na lista de objetos. Vamos pegar aqui, ó. Tudo que é vermelho. Clico com o botão direito. Propriedades do objeto. Vou vir aqui em enchimentos. Também vou deixar com 0.40. Tá vendo? E também vamos ramificar. Então, eu clico aqui, ó. Posso dar um clique nesse. E um clique nesse. Pronto. Juntou aqui. Depois ele vai bordar a cor amarela. Clico com o botão direito do mouse. Propriedades do objeto. Enchimentos. Espaçamento. 0.40. Não precisa ramificar, porque é só uma peça. Clico aqui no marrom. Clico no botão direito. Propriedades do objeto. Enchimentos. 0.40. Aí a gente vai clicar aqui, ó. Em especial. Aqui, ó. O ângulo tá 60. Tá vendo? Vamos colocar aqui, ó. 90. Pra ele ficar em pézinho. Mais bonito. Legal agora. Pronto. Feito isso. O que a gente vai fazer, ó. Seleciona aqui o verdinho. Você vai vir aqui, ó. Ponto de suporte automático. Você deixa selecionado. Clica com o botão direito. E aqui a gente vai deixar ponto zigue-zague, ó. Pronto. E esse aqui a gente desmarca. Tá vendo? Mesma coisa aqui no vermelho, ó. Deixa selecionado. Clica com o botão direito. Ponto zigue-zague. E aqui a gente deixa desmarcado. Aqui nesse. E nesse, posso selecionar o amarelo e o marrom junto, ó. Seleciono. Clica com o botão direito. E aqui a gente vai deixar ponto tatame. Eles são objetos em tatame, tá bom? Esse aqui a gente... Vamos deixar tatame aqui no primeiro, ó. Desse jeito. E aqui a gente desmarca. Deixa só um. Tá vendo? E aqui o marronzinho eu vou mudar pra tatame. Que eu não tinha mudado. Pronto. Feito isso. Tá configurado aqui nossos pontos. Agora aqui, seguindo o outro passo a passo, ó. É só a gente salvar a nossa matriz. Antes de salvar, clica na imagem. Clica com o botão direito. Destrancar. A imagem tá aqui, ó. Como ficou, ó. Bem parecida, né? Vou deletar a minha imagem, que eu não quero mais ela. Seleciono toda a matriz, ó. Puxo e seleciono. Vamos ver o tamanho aqui, ó. Aqui, ó. Ela tá com largura de 97, altura de 169. Vou deixar ela aqui com 13 de altura. Eu vou bordar no bastidor 13 por 18. Vou pôr 129 aqui, ó. Dei o Enter. Tá vendo? Coloquei no tamanho que eu preciso. Venho aqui, ó. Em arquivo. Salvar como. Salvar na área de trabalho aqui, ó. Vou colocar a flor. Enter Wilcon. Salvar. Já tá salvo. Então, sempre que você quiser fazer uma alteração, é essa matriz que você vai abrir. Leandro, eu quero salvar pra bordar na minha máquina. Vem aqui em arquivo, ó. Aí você vai clicar em exportar arquivo de máquina. Lá na área de trabalho também. O nome você pode deixar o mesmo. Aqui em tipo, você clica, ó. Escolhe qual que é o tipo da sua máquina. Qual que é a versão. Se a sua máquina lê em GEP. Vai pôr em GEP. Se a sua máquina lê em DST, pôr em DST. Minha máquina lê em PES. Então, eu vou vir aqui, ó. Clico aqui em PES. Clico em salvar. Sim. Pronto. Já tá salvo no tamanho da matriz do bastidor, se tudo certinho que eu preciso. Então, seguindo esse passo a passo aqui, ó. Esses cinco passos, você consegue criar qualquer matriz de bordado do absoluto zero. Utilizando o programa Willcon 4.5. Legal, né? Eu sei que você gostou desse vídeo. Você teve o seu primeiro encontro com o Willcon aí. E eu fico muito feliz que você tenha conseguido. Faz o seguinte. Bate um print. Tira uma foto. E posta nas redes sociais. E marca a gente. Porque eu quero ver o resultado dessa aula. Marca lá no Instagram. Hashtag e arroba freehandbordados. No Facebook também, porque a gente vai te achar. E já segue a nossa página, ok? Deixa aqui os seus comentários, temas para próximos vídeos que você quer aprender conosco. E por favor, clica aí para conhecer a nossa comunidade. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da comunidade freehandbordados. Sempre com você, aprendendo e empreendendo. E eu te espero num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.